Como senador, vamos atuar para trazer e empregar os recursos de forma correta em todas as regiões do Estado do Pará. Nossa população precisa de segurança, de um futuro digno para os nossos jovens. O Senado precisa de gente nova. É hora de renovar. 190, delegado Jardel, os velhos de Brasília. Não podem ser eternos. O Flecha tem que voltar. É, o Flecha tem que voltar. O Flecha, aquele do açaí, foi o melhor senador que o Pará já teve. Tem que voltar o Flecha. Senador dos mototaxistas, ele tem que voltar. Olá pessoal, o Pará chamou e eu estou aqui novamente, oferecendo meu nome para somar com o Helder pelo desenvolvimento do Pará. Sou o Flecha do açaí, dos mototaxistas, pescadores e agentes de saúde das universidades, policlínica, infraestrutura e do agro. O Flecha do trabalho. Sou experiente e conciliador e sei o caminho. Vamos à vitória. 111 é flecha, senadora é flecha. 111 é flecha, senadora é flecha. 111 é flecha, senadora é flecha. Helder é flecha, flecha é o Pará. Mário Couto, senador, senador de luta. Mário Couto, senador, luta pelo Pará. Mário Couto, senador, não foge à luta. Mário Couto, está na hora de voltar. Meus amigos e minhas amigas, a política tem uma história de luta e muito me orgulha. No Senado, trabalhei muito contra a corrupção, na defesa do Pará e da nossa gente. Eu abri a porta da lavajada. Conta agora com o seu apoio, com o apoio do presidente Bolsonaro. Olá, amigos do Pará. Nós temos agora sim, excelente nome para o Senado Federal. O nosso prezado Mário Couto. Peço o seu voto no dia 2 de outubro. Senador é Mário Couto. Combater a corrupção. Nós, nós, nós. Pelo Brasil, pelo Pará. Nós, nós, nós. Senador do Bolsonaro. Nós, nós, nós. Senador de luta. Começa agora o programa pioneiro, senador do Pará inteiro, com Helder, governador. Fiz, mas não fiz sozinho. Entreguei obras e serviços porque você acreditou em mim, como vereador, deputado estadual e prefeito. Agora, como senador e com a sua ajuda, eu posso fazer muito mais. Helder no governo e pioneiro no Senado, pelo Pará inteiro. Ele foi o maior prefeito que nós vivemos, não é o pioneiro. E eu tenho fé que ele vai ganhar. Venha comigo. Vamos fazer muito mais, pessoal. 4, 5, 6 para senador. O programa acaba aqui, mas continua nas redes sociais. Então vá lá, curta, comente e compartilhe. Eu preciso que vocês ajudem o Beto, porque o Beto ajudado, ele vai me ajudar. Quero aqui agradecer o Beto Faro, porque eu preciso de senador parceiro para nos ajudar lá em Brasília, para defender o Pará. Eu tenho muito orgulho, Helder, de estar contigo desde 2014, quando tu disputasse a eleição. Não sou parceiro de última hora, sou parceiro da vida inteira. Leal, junto contigo, torci e trabalhei para que a gente pudesse chegar a esse momento. Sou senador com muito orgulho do presidente Lula, para poder ajudar a salvar o Brasil. Quero ser o teu senador, para estar lá em Brasília, buscando recurso, melhorando a vida dos paraenses. Gente, venham participar do maior evento político da história do nosso estado. Eu e o nosso presidente Lula estaremos juntos, mais uma vez, para falar com o povo paraense. Dia 1º de setembro, no Espaço Náutico Marinho e Clube. Portões abertos a partir de 3 da tarde. Vamos lotar e fazer história. É Lula presidente, é o do governador e Beto senador. Quero me dirigir aos produtores rurais e pescadores do estado do Pará. É chegado o momento de decidirmos o rumo da nossa categoria. Por isso, coloco o meu nome para lhe representar. Sou Clésio Santana, meu número é 4591. Meu nome é Francisca Souza, candidata a deputado estadual número 45307. Na Alepa, lutaremos contra a desigualdade e preconceito, colaborando com o desenvolvimento socioeconômico de comunidades ribeirinhas e quilombolas, valorizando jovens, mulheres negras, empreendedoras e do campo. Peço o seu voto para trabalhar em prol da juventude, mulheres, diversidades e negros, por mais educação, mais cultura, mais trabalho, emprego e renda. Vote Raimundo Pinheiro, 1334. Sou professor Soares, candidata a deputado estadual pelo PT. Lutei a vida inteira por educação de qualidade e pelos direitos dos trabalhadores da educação. Peço o seu voto, 13213. Sou mãe Wanda, candidata a deputado estadual. Sou mulher negra de periferia, ativista dos movimentos sociais. Vou defender políticas públicas para o povo do estado do Pará. Mãe Wanda, 13600. Peço licença para entrar na tua casa e pedir o seu voto em defesa da justiça social, de comida no prato, trabalho e do desenvolvimento do nosso estado. Maia, deputado estadual, 13300. Sou Jorge Panzera, candidata a deputado estadual. Desde jovem aprendi que só a luta muda a vida do povo. Quero ser deputado presente na luta para mudar o Brasil, com Lula presidente, Beto senador e Hélder governador. Sou Alain Pinturas, 43333, deputado estadual do PV, o Partido da Vida. Vou lutar pela família, pelos trabalhadores da construção civil e pelo meio ambiente. Olá, sou a Sandra Andrade e desenvolvo um trabalho em prol da inclusão de mulheres na política, mais segurança, saúde e empreendedorismo. Para deputado estadual, Sandra Andrade, 11115. Mulheres progressista por amor ao Pará. Aqui é o seu amigo deputado estadual, Alex Santillá. Sou candidato para a reeleição da deputada estadual com o número 1111. Estou preparado para continuar a servir o meu sul e sudeste do Pará e região metropolitana. 1111 é um deputado que lutou pela aplicação de leitos do Hospital Regional de Redenção, Conceição do Araguaia e que lutou pela construção do Hospital Regional da PR-379. 1111, vamos juntos, vamos avançar. Como defensor público, tem atuado na defesa do consumidor, das pessoas com autismo e demais deficiências. Acredito que este é o caminho para construir uma sociedade mais justa, inclusive igualitária. Estadual é Defensor Cássio Bittar, 12123. Não esqueça, 12123. Estamos todos cansados da velha política. Chegamos para renovar e agregar valores a quem mais precisa, o povo. Agora é a hora da mudança. Vote Júnior Santos, 12344. Não esqueça, 12344. Federação Pissol Rede. Sou Lívia Noronha, 5180 para deputada estadual. Por um Pará novo, com a cara do povo. 50. Vou lutar pelo piso do magistério e pelos precatórios da educação. Vote 50, 500. O Pará e o Sul do Pará precisam de um representante que verdadeiramente represente os interesses do povo. Eu estou aqui, preparado para te representar. Cadu, 15333. Eu sou o doutor Veloso, sou o candidato a deputado estadual com o número 15279, representando aqui a região e conto com o seu apoio. Vamos até a vitória. Carlos Vinícius, com a força do povo, candidato a deputado estadual, 15789. Sou doutor João Rodrigues, médico cardiologista, já fui vice-prefeito de Abaitetuba, estou candidato a deputado estadual. Conto com o seu voto, doutor João Rodrigues, 15700. Você quer uma política diferente? Eu também. Conto com o seu apoio. Deputado estadual, professor Eduardo, 20-022. Topei o desafio por maior representatividade feminina na política. Vote Kelly Cristina 10-200. Sou uma mulher que luta pela defesa aos agentes de segurança pública do nosso estado. Venha conosco por mais segurança. Vote Cabo Cristina 10-022. Pedagogo Jean Lobato 10-555 para deputado estadual. A pedagogia é a nossa bandeira. Saúde, educação e infraestrutura de qualidade é o que precisamos para trabalho e compromisso. Vote Elói Ribeiro 10-456. Sou Paulinho Azevedo, 22-22. Vamos trabalhar pelo desenvolvimento econômico e industrial para garantir emprego e renda. Vote 22-22. Seu voto não tem preço, mas tem consequência. Vote na mudança. Para o deputado estadual, Marcos Rocha, 22-500. Federal, Joaquim Passarim, 22-00. Zequinha e Bolsonaro, 22. Você é o patrão. Um país sem cultura é um país sem memória. Vote Bolsonaro, Zequinha Marinho, Mário Couto, Edemauro e não esqueça de mim, Mamãe Noel, 22-9-25. Meu povo do Pará. Para deputado estadual, vote Alain Carvalho, 14-777. O voto da mudança. Dias melhores virão. Pode confiar. Fé no que virá. Vote 14-777. Sou o delegado Nilton Neves, deputado atuante na segurança pública e nas políticas sociais. Defendo a educação, a cultura e o esporte como meio de integração de crianças e adolescentes. Vote em quem conhece o Pará. Vote 5-5-100 para o trabalho continuar. É o DER-15. Sou o deputado estadual Orlando Lobato. Durante a pandemia, votei favorável ao orçamento para a construção dos hospitais de campanha. Na educação, votei sim ao aumento salarial dos servidores públicos. Peço seu voto para deputado estadual Orlando Lobato, 55-333. Vote nos candidatos a deputado estadual do União Brasil. União Brasil é 44. Sou Jô Pantoja, candidato a deputado estadual 44474. Minha luta na área social é para garantir direitos a crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Trabalho no projeto social Mulheres Mil, que atende e qualifica mais de mil mulheres a cada ano. Peço seu voto para que possamos continuar nessa luta. Para deputado estadual Jô Pantoja, 44-474. Salve, salve, meus amigos. Sou o sargento de Lima, da Polícia Militar. Em Barca Arena, realizo ações sociais, atendendo comunidades em situação de vulnerabilidade. Sou candidato a deputado estadual 44-150. Conto com seu apoio e orações, para que juntos possamos ajudar mais pessoas em nosso estado. Para deputado estadual, sargento de Lima, 44-150. Olá povo do Pará, sou a professora Vilma Rosa. Posso 23 anos na educação pública no Pará. Já eduquei mais de 30 mil alunos, tanto na zona rural como urbana. Portanto, conheço a realidade do professor e do aluno em sala de aula. Lutarei pelo acesso e permanência dos alunos com deficiência como processo de direito. Para deputado estadual, vote professora Vilma Rosa, número 44-400. O Guião Brasil é 44-44-44. Sou Josué Mangabeira, candidato a deputado estadual. Venho lutar pelos menos favorecidos. Juntos venceremos. Vote Josué Mangabeira, 40-900. Eu sou Genaldo e tenho fé no futuro do estado do Pará. Vote 40-456. Quero ser o seu deputado. Querido povo do Pará, defenderei a criação de polos tecnológicos em todas as regiões. Vote Leônidas Brito, 40-100, deputado estadual. Sou candidata a deputado estadual. Meu compromisso é com saúde, educação e moradia. Em especial com as mulheres do meu Pará. Vote Marlene Passos, 47-73. Beijo! Em três estados e no Distrito Federal, os eleitores foram às urnas para escolher um novo governador. 7,58% das urnas apuradas. O Hélder Barbalho, do MDB, está na frente com 57,89% dos votos. 30% das urnas apuradas. Hélder Barbalho, do MDB, aparece à frente com um pouco mais de 56% dos votos. O Hélder Barbalho está com 55,59% dos votos. No Pará, o Hélder Barbalho, do MDB, foi eleito governador com 55% dos votos. 1º de janeiro de 2019. Este foi o dia mais importante da minha vida. O dia em que assumi um compromisso com o povo do Pará. O compromisso de transformar a vida de todos os paraenses. O dia em que a estrela do Pará voltou a brilhar. No meu peito e no peito de cada um de nós. De lá pra cá, com muito trabalho, percorremos cada região. Cada município do Pará. Recuperando a autoestima da nossa população. Vencendo dificuldades. Levando segurança. Encurtando distâncias. Transformando sonhos em realidade. Em três anos e meio, reconstruímos a nossa malha rodoviária. Construímos e recuperamos mais de 1.500 quilômetros de rodovias. Em todas as regiões do estado. A gente está aqui na Peato 160. Ficou 100% melhor. Segurança. Tem apostamento. O que realmente o caminhoneiro quer é uma estrada boa e segura. E hoje nós estamos aqui com uma estrada boa e segura. Já entregamos 16 terminais hidroviários, como este de Santarém. E estamos concluindo mais 18. Do Marajó a Calha Norte, do Baixo Amazonas ao Baixo Tocantins. Entregamos 110 escolas novas e reconstruídas. E vamos concluir mais 90. Estamos fazendo 150 creches em todos os municípios. São cerca de 350 unidades educacionais. Mais de 80 por ano. Graças a Deus eu venho, deixo ela aqui, vou trabalhar, volto às 5, pego ela. Professores bons. Quando a gente vem pegar, estão banhadinhas, todas arrumadas. É maravilhoso o lugar. Ampliamos como nunca a rede de saúde. Entregamos seis novos hospitais, três policlínicas e estamos construindo mais 11 hospitais em diversas regiões. Investimos mais de um bilhão de reais em obras de saúde. Na pandemia, investimos mais de um bilhão e meio de reais em auxílios financeiros. Estendemos a mão para famílias, trabalhadores e empreendedores. Fomos o segundo estado que mais comprou vacina no Brasil. E garantimos atendimento para todos os municípios. Salvamos mais de 750 mil vidas. O nosso governador foi muito sábio e agiu rapidamente. Com a criação de policlínicas, com o investimento na compra de vacinas. Eu acredito que o trabalho do governador Helder precisa seguir em frente. Fizemos o maior investimento em obras da história do Pará. Mais de 8 bilhões de reais. Somos o quarto estado do Brasil em volume de investimentos. Reequipamos a segurança para combater o crime nos rios e nas cidades. Aumentamos o efetivo. Combatemos a criminalidade dentro dos presídios. Criamos o Ter Paz e as Usinas da Paz. Reduzimos a violência em quase 50%. Me sinto mais segura porque hoje a gente tem o policiamento passando nas ruas. Aqui na nossa rua nós ficamos até tarde da noite. Helder trouxe mais segurança para o nosso estado. Batemos todos os recordes na geração de empregos. Em 3 anos e meio, o Pará gerou mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. A pessoa bate no peito e diz, pô, agora eu consigo, agora eu posso. Agora eu estou trabalhando. Salariozinho na conta, final de mês que é o mais importante. Que faz qualquer pai de família feliz, faz sorrir. O Helder transformou a minha vida, não só a minha vida, como acho que a vida de muitos pais de família. Estamos resgatando a esperança de cada paraense. Melhorando a qualidade de vida em todas as regiões. Preparando o Pará para o futuro. Fizemos muito. Nós precisamos avançar ainda mais. Continuar trabalhando por todo o Pará. Transformando a vida da nossa gente. Bora seguir em frente? Nós temos obra do governo do Pará nos 144 municípios do Estado. Só agora nós temos mais de mil obras sendo executadas em todo o Pará. É hora de seguir em frente. É hora de trabalhar ainda mais por esse Pará. Com mais educação. Com mais educação. Para seguir em frente. Com mais saúde. Com mais emprego. Para seguir em frente. Com segurança pública para a nossa gente. Fizemos muito. Trabalhamos muito. Mas é hora de fazer mais. Ainda tem muita coisa para fazer por esse Pará. Para fazer pela nossa Amazônia. Para um desenvolvimento sustentável. Eu sou paraense. Eu amo o Pará. E com o Pará eu vou mostrar para o Brasil. Que nós podemos ser cada vez um Estado melhor. Cada vez um Estado mais forte. Para seguir em frente. É Elde novamente. Nasce de novo no céu A nossa estrela Brilha a nossa luz De deslumbrante beleza Se espalha por todo o Pará Presente onde tem que estar Do tamanho da nossa grandeza Pra seguir em frente. É Elde novamente. A estrela da gente. É Elde! Mensagem do presidente Bolsonaro ao povo do Pará. Olá, membros do Pará. O Estado mais cristão do Brasil. Nós temos agora sim Para o governo de Estado O nosso conhecido Zequinha Marinho. Que Deus abençoe. Zequinha Marinho e Bolsonaro. Não só o nosso querido Estado do Pará Tem como todo o nosso Brasil. Boa sorte a todos. Até a vitória. Eu não sabia que o Bolsonaro Estava com o Zequinha Marinho. Bolsonaro junto com o Zequinha Marinho. O Pará vai mudar. Meu voto é com o Zequinha Marinho e Bolsonaro. Fechado com o Zequinha Marinho. É Zequinha 22 para governo do Pará. Todo o lado certo, do lado do bem. Tô com o Zequinha e Bolsonaro, vem você também. Todo o lado certo, do lado do bem. Tô com o Zequinha e Bolsonaro, vem você também. Meu pai foi um exemplo para mim e para todas as minhas irmãs, minha família. Primeiro, nessa questão de ensinar a trabalhar. Ele, o tempo todo, não deixou de inculcar na cabeça dos filhos a questão da honestidade. Aparecer em casa com alguma coisa que tivesse ganho, tinha que explicar muito. Não é porque ele não confiasse, mas ele era muito rígido. E essa questão da transparência, da honestidade, foi um valor que ele soube colocar na mente, no coração da família, dos filhos, como ninguém. E isso eu aprendi com o meu pai. Tô com o Zequinha e Bolsonaro 22. Eu sei que você está triste, desanimado e sem esperança em um futuro melhor. Eu sei que você se decepcionou com a política e acredita que os políticos do Pará só trabalham para o bem deles. Eu concordo com você. E foi por isso que eu coloquei o meu nome à disposição do meu povo do Pará. Eu tenho coragem para enfrentar essa quadrilha que está destruindo o nosso Estado. Você tem coragem? Então me siga agora nas redes sociais que eu tenho uma missão para você. Adolfo 50, Governador. No Pará, as matas ainda resistem. São terras indígenas, ribeirinhas, quilombolas e florestas protegidas. Um tesouro, ameaçado de desaparecer. Queremos uma Amazônia viva. Sem garimpo legal, desmatamento e com territórios protegidos. Vamos investir nos povos das águas e da floresta, com educação do campo, agroecologia e produção de alimentos saudáveis. Acredite, com Lula presidente, Beto Faro senador e Adolfo governador, seremos a mudança. Vote 50! Comenta! Comenta!